Nossa, a parada é escala. Aí eu conversei muito com o Vim sobre isso. Eu preciso de escala de especialista. Porque senão, vou ficar a mesma agênciazinha tocando 5 especialistas, não precisava ter tirado 50% da minha parte, né? 5 especialistas eu mesmo toco. Então, cara, vamos escalar isso aí virar um negócio grande, um negócio maior, começamos a fazer a escala. E a gente tentou dois modelos de escala. O primeiro modelo foi o modelo de escala vertical. Então, líderes por área, organograma tradicional de empresa, líder de cópia, líder de tráfego, não sei o quê, com vários operadores embaixo e vários lançamentos ao mesmo tempo. Então, a gente chegou a rodar 8 lançamentos em 40 dias. Então, era uma loucura. Eu falei, não, mas divide a equipe, o negócio toca, eu tenho líderes supervisionando e a equipe tocando. Só que os líderes começaram a ficar malucos, né? Porque eles trabalhavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 40 e tantos dias. Porque eles não podiam tirar o olho do lançamento. Os caras eram um júnior que estavam tocando. Então, o resultado não foi tão bom. Os caras ficaram malucos, todo mundo quase estourando. Eu falei, é, errei nesse modelo de escala, vamos mudar. Aí mudamos para um segundo modelo de escala, que é o modelo de escala horizontal, que a gente chamou. Que era o modelo, você já leram o Big Black Book? Sabe aquele? O livro da Ágora, eles explicam a forma de fazer os squads. E aí eu sei que a Infomoney estava fazendo isso também. Então, eu falei, cara, vou fazer várias agênciazinhas de lançamento dentro da VK. E eu vou escalando, cara, 4 a 5 experts por squadzinho. E a gente vai aumentando. Eu tenho 10 squads, eu tenho 40 a 50 experts. Pô, aí tem escala. Começamos a fazer, fiz o primeiro squad, lindo. Segundo squad, lindo. Falei, nossa, achei a galinha dos ovos de ouro. O terceiro squad não rodou bem. O quarto squad não consegui montar. Falei, cara, deixa eu entender aqui. Comecei a pegar os números, conversar com as pessoas. O que está acontecendo? A gente percebeu que tinha uma peça que faltava. Que era a peça do estrategista. Porque esse cara não é contratável. A gente tinha bons gerentes de projetos, bons copywriters. Mas eu consegui olhar para um certo número de lançamentos. O Marcelo já estava full minhas plantas. Estava eu e o Gabi. O Thiago, que é um sócio nosso, que é muito bom de estratégia também. Ele é gerente de projetos, mas fazia o papel de estrategista. E ficava nós três olhando ali para os projetos. E a Gabi estava fazendo umas construções externas e tal. Então ficava mais eu e o Thiago olhando para o negócio. E tipo, o terceiro já deu pau. O quarto nem começou a rodar. Falei, cara, como é que eu contrato o estrategista? Eu estava vendo a Ellen tentando contratar o estrategista. Não consegue de jeito nenhum. Falei, mano, não tem como fazer isso. Eu preciso arrumar algum outro jeito. E aí eu comecei a pensar, cara, qual é o grande chunk que nós temos aqui? Essa parte comercial. Os caras têm contato de tudo que é possível. De, cara, vamos marcar reunião com o Windows para lançar o curso? Vamos. Vamos marcar reunião com... Todo mundo que queria lançar, os caras vão marcar a reunião. Falei, cara, qual é o maior gargalo do mercado de lançamento? O comercial. Porque se você é um cara de bastidor e até bom de serviço, você manda uma mensagem, um direct para um cara de 100 mil seguidores, esse cara vai te ignorar, sumariamente. E se por um caso você der a sorte desse cara te responder, você está numa posição de negociação péssima. Porque você está ali suplicando um negócio para o cara e o cara, tipo, não, beleza, faz para mim, mas é 80 para mim, 20 para você e não sei o que. É muito mais difícil de negociar. E se eu fizer isso para as agências? A gente percebeu que a maioria das agências que estavam legais, estavam faturando interessantes, eles tinham um bom expert. E aí eles caíram na mesma merda que eu fiz, né? Eu tinha um bom expert, o cara do mercado financeiro, antes da Carol estourar, ele saiu fora, 90% do meu faturamento foi embora. Começa a empresa quase que do zero de novo. Se não fosse pela Carol, era do zero. E aí eu falei, cara, já perceberam que vocês têm esse problema? A galera falou, pô, temos mesmo. Gostaria que a gente resolvesse? Pô, gostaria. Falei, legal. Quais outros problemas que a gente tem? A gente percebeu que todo o processo deles era muito manual, Hotmart na mão ali, porque é o modelo todo. E a gente tem tecnologia, a gente tem um pessoal que desenvolve lá na empresa, eles criaram um portal que tem tanta coisa automatizada, que é legal para caramba. E, ao mesmo tempo, o cara é louco para estar em ambiente bom de mastermind, só que, pô, pagar 100 mil reais numa craft é muita grana para o cara. Às vezes, 10% precisa de faturamento cada um ano. E fora salário e tráfego, não sei o quê, é muito caro. E o cara, às vezes, faz um puta sacrifício, e tem que fazer mesmo, porque vale a pena, mas é difícil para a galera entrar. Eu falei, cara, vamos fazer o melhor dos mundos. Vamos entregar o comercial para esses caras, vamos entregar a tecnologia para poder diminuir o custo físico desses caras, facilitar a operação, e vamos criar um mastermind entre eles, porque todo mundo ali na mesma fase, compartilhando experiência, que tal a gente fazer isso? E aí nós criamos um modelo de franquia. E a gente foi entender como... No início da parceria, aí eu conversei com o advogado, o advogado falou assim, cara, qual que é o problema? Se der qualquer merda jurídica, vai para o judiciário, vai chegar no juiz, e ele não faz a menor puta ideia do que vocês fazem. Então ele vai inventar o que ele quiser. Pega um modelo que já existe, só para vocês terem uma segurança, que não vai comunicar processo trabalhista, tributário, tipo assim, você não é sócio dos caras, tipo várias coisas assim, para você não se ferrar, porque vai que você pega um cara que você não avaliou direito, sem querer o cara, sei lá, dá uma para trás aí, contamina todo mundo, cara, é muito ruim, franquia já é pacificado. Falei, beleza, criamos um modelinho de franquia, e eu falei, cara, vamos pegar um royalties dessa galera. Então a gente indica o especialista, a gente entrega a tecnologia, e a gente dá um ambiente de mastermind para a galera se ajudar, porque, cara, às vezes uma dica de tráfego ali que diminui o custo do lead em 50%, está pago. E aí a gente cobra um pedaço, e a gente começou a fazer isso, começamos a falar com algumas agências menores, e o negócio começou tipo 100% de conversão, porque era uma dor gigantesca do mercado, e eu não sabia, era um chute, comecei a conversar, cara, eu quero, eu quero, eu quero. Cara, 100% das pessoas falaram comigo converter, 100%. Falei, mano, eu não estava nem preparado para isso tudo, tipo, eu queria testar com 4 ou 5, eu conversei com 11 para fechar 4, eu conversei com 11 e fechei 11. Caramba. Eu falei, cara, então começamos o ano com 11 franquias, tendo que entregar várias coisas para eles, então agora nós estamos no momento de organizar a casa, conversando com os especialistas para mandar para eles, montamos um mastermind, estamos terminando de montar um portal só para eles, então nós estamos nesse momento de transição lá na empresa, falei, pô, beleza, temos um pedaço do lançamento ali, então, em tese, a cada X franquias é como se eu estivesse fazendo um lançamento eu mesmo, só que sem meter a mão, só a gente passa processo de gestão, passa processo de lançamento, entrega nosso manda, e tem muita coisa legal que a gente entrega de valor. Inteligência, né? Inteligência, a gente passa inteligência, tem reunião quinzenal com os caras, como se fosse uma mentoria, é legal a parada. E a galera, tipo, legal, nós estamos começando ainda, ainda tem muito gargalo para tampar, mas o negócio está rodando legal, a galera está feliz, fazendo parte, muito um esquema de comunidade, sentimento de comunidade, e aí, falei, beleza, estamos agora com os nossos extras, estamos com as franquias, e aí a conversa foi, não dá para a gente ficar lançando esse tanto de gente ao mesmo tempo, mas a gente lança, tipo, quinze especialistas ao mesmo tempo, a equipe maluca, os resultados não estão bem, e a Gabi é uma pessoa muito de profundidade, ela fala, pô, eu gosto de pegar um negócio, ir a fundo, estudar outro negócio, e ela é uma ótima estrategista, só que na zona que a gente estava, ela não estava conseguindo exercer tão bem esse papel. Falei, pô, vamos dividir a empresa, o Marcelo já foi para as minhas plantas, agora a agência é sua, a Gabi toca, virou a VK lançamentos, e o cara tirou um galão de água aqui, isso é saúde, isso é saúde, isso é saúde, faltou botar só um whey, porque ele não puxou o whey, daqui a pouco ele puxou a creatina, e aí, que nem o Ícaro, creatina e eucaristina. E aí acabou, Gabi, você assume a área de lançamentos, ela virou, tipo, dona da agência, a agência virou uma agência boutique, tipo, cara, cinco especialistas, quatro especialistas ali para tocar, para poder entrar mais fundo no projeto, alguns bons e grandes especialistas, para ela focar ali, enxuga o custo, e a gente falou, vamos fazer a parte de expansão, e aí começaram com as franquias, e a pensamento era, como é que eu aumento o ticket médio dessas franquias? Eu tenho que oferecer alguns serviços adicionais, que esses caras podem precisar. Eu falei, cara, eu tenho um financeiro robusto aqui dentro, os caras são bons, as agências geralmente tem problema com o financeiro, a gente já teve muito problema com o financeiro no início, e se eu fizer o financeiro desses caras? É opcional, Ah, eu cobro mais tanto. E se eu fizer o RH desses caras que ajudaria eles a contratarem? Cobro mais tanto. Eu comecei, cara, e se eu começar a fazer isso com outras áreas? Falei, operação de WhatsApp, a gente é bem bom nisso. Vamos fazer? Pô, vamos fazer. Criei uma área de operação, só para fazer operação de WhatsApp. E se a gente fizesse social media para os experts que não tem, como lá para ajudar os experts e tudo mais, a gente manja de PPL, essas coisas? Pô, abre uma área de social media. Não e isso interno ainda? Falei, cara, tem várias outras áreas que eu gostaria de fazer também, mas não consigo rodar isso interno, com esse projeto aqui. Você quer ser meu sócio? Como é que funciona? Você me dá um pedaço do seu negócio, seu negócio eu sei que ele é legal, mas ele não escalou tanto, porque você é um cara muito melhor do que o seu status está tendo. Você traz aqui para dentro, a gente desenvolve junto, eu tenho já um pool de potenciais clientes ali, porque hoje eu tenho 11 franquias, mas eu quero daqui a 12 anos ter 100. Cara, tem um pool ali, fora que eu ofereço para o mercado também, a gente conhece o pessoal dos masterminds e tal, e a gente bomba esses negócios de serviço. Topa? Topa? Comecei a conversar com vários caras, e aí, pô, agência de tráfego, negócios locais abrimos, abrimos uma consultoria de YouTube, abrimos uma empresa só de recuperação de vendas, aí começamos a fazer isso com várias coisinhas, e agora, tipo, pô, escritório de advocacia, cara, os caras precisam de advogado, especialidade no digital, vamos. Aí começamos a fazer várias coisinhas assim, estamos com umas 10 áreas, e esses caras a gente trouxe para ser sócio, CS, por exemplo, todo mundo sabe vender, mas ninguém sabe fazer um bom produto. Você mede NPS do seu curso? Quase ninguém mede. Então, pô, vamos fazer uma consultoria de produto, de CS e tudo mais, fomos trazendo. A gente foi trazendo gente muito boa, e gente que era amiga já. Falei, mano, o modelo é, se eu não vou ser sócio dessa empresa nova, essa empresa vai fazer parte da VK e você recebe ações da VK. E esse é um grupo grande, e o dia que a gente for vendido, leva todo mundo junto. Então, lembra o caso do equity, que todo mundo fala, só que ninguém realmente sabe montar uma parada? Você não precisa montar. Entra aqui para dentro, você já automaticamente tem equity, você só tem que fazer o seu trabalho. Toca essa área que você sabe tocar como se fosse serviço, e deixa o equity que eu cuido. Legal. Basicamente. Então, a gente fez isso, a gente trouxe várias pessoas bacanas nesse bolo, e estamos agora com o Poço Ipiranga, cara. O meu objetivo é, se você trabalha com alguma coisa perto do digital, eu faço alguma coisa para você. Tráfego, eu faço. Vendas, eu faço. Operações, eu faço. YouTube, eu faço. Social Media, eu faço. Estamos fechando agora. TikTok, eu faço. Quer um advogado, eu faço. Eu quero um contador daqui a pouco também. Sistão de contabilidade, eu faço. Quero ter tudo lá dentro, e a gente aumenta o ticket médio com isso, e a gente também consegue vender para fora. E a rodinha que a gente quer girar, como é que é? A gente tem uma área que se chama VK Educação, que é só a nossa parte de marketing digital. Porque, querendo não, eu tenho autoridade, tenho o Marcelo, tenho a Gabi, a gente pode ter outras pessoas ali também. E aí, a gente falou, cara, trouxe uma agência de lançamento para dentro também, cara, vocês vão tocar a sua área de educação. E a gente tem vários produtos, estamos lançando o Mastermind agora. Inclusive, foi mais uma parceria que nasceu na Craft. Mais uma parceria que nasceu na Craft. E aí, a gente tem produtos que vai de R$97 a R$100 mil. Os caras cuidam dessa esteira toda. E a nossa ideia é, eu quero fazer imersões presenciais. Nessa imersão presencial, eu faço o pitch para a mentoria. Da mentoria, eu rodo. A mentoria, os melhores mentorados, eles viram franquias. E eles abastecem. E aí, eu vendo serviços para esses caras. E eu gero mais... Eu acho que o desafio é fazer cada coisa bem. É muita coisa ao mesmo tempo. Exatamente. Esse era o grande desafio. E aí, como é que foi a solução que a gente encontrou? Basicamente é, não pode ser a gente que faz. Porque se for a gente, a gente não consiga olhar para 50 coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho que trazer um cara que vai olhar só para isso. Então, pô, eu sei lançar. Por que você não lança os próprios produtos? Porque, cara, a Gabi está de olho numa parada, eu estou de olho na outra, mas eu estou nas minhas plantas, não tem ninguém para lançar. Então, cara, compra uma agente de lançamento, traz os caras para dentro, os caras vão olhar só para isso. YouTube, cara, tem um cara que olha só para YouTube, que é o Camilo. Beleza. CS, pô, a Ju e o Braulio estão lá para olhar só para CS. E a gente ajuda eles com o modelo de gestão, conecta com as outras áreas, faz comercial. Mas o dia a dia da operação, cara, a gente não dá para saber o que está acontecendo, mas a gente tem sócios olhando para isso. Então, a gente diluiu muita empresa em termos percentuais, porque trouxe um tanto de sócio para dentro da empresa. E é um modelinho legal, jurídico, que é um SA de capital fechado, com classe preferencial de ações. Aí é muito juridiqueza, a gente não vai entrar. Mas o importante é que a gente criou o valor do zero. E aí é a parada que para mim foi o meu grande aprendizado 21, 22, que é a alavancagem. Que é tipo, cara, como é que você acelera? Eu vi um podcast do JP, da Hotmart, com o Vinhas. Que o Vinhas faz sempre aquela pergunta lá, né? Se tivesse um outdoor para você colocar e tudo mais, qual frase você colocaria? E aí falou que o JP respondeu, speed, speed, speed. Velocidade. Eu falei, como é que eu ganho velocidade? Traz os caras como sócio. Só que eu estou abrindo, por exemplo, um braço de tráfego que não existia antes. E eu tenho metade, o cara tem metade. Então, eu criei 50% de equity para mim, e não cedi 50% para ele. Então, eu estou criando o valor de uma parada que não existia. Eu estou aumentando o valor da empresa com esses novos negócios sem ter que me diluir em termos absolutos. Então, a gente criou uma alavancagem absurda. Estamos com, como se fosse, sei lá, 10, 12 empresas em uma. Só que a gente tem meio que um CEO para cada empresa, porque na operação, e a gente faz mais a gestão desses caras. De dia a dia, conecta uma ponta com a outra, faz comercial e tal. Então, agora, viramos o posto Ipiranga. Agora, a VK, tem as unidades, tem a agência Boutique, com a Gabi, tem as unidades de negócio, que são as franquias e a área de educação, e as unidades de serviço, que presta serviço para as unidades de negócio, para a agência e para o mercado.